Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe, né? Todos os dias aqui refletindo com você sobre temas que são bacaninhas e que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, por nos permitir entrar aí na sua casa e poder refletir com vocês sobre coisas que fazem diferença na nossa vida. E além de fazerem diferença, elas nos abençoam. Muitíssimo obrigada também pelo retorno de todos vocês, pelas mensagens carinhosas. É muito bom a gente poder perceber que aquilo que a gente se propõe a fazer, que é levar o amor de Jesus até você, isso tem acontecido. E você tem se sentido abençoado com a programação da Rede Boas Novas. E também com a programação e com os temas que falamos aqui no Cabeça Pra Cima. Lembro que se você quiser ouvir, quiser que a gente debata qualquer tema aqui, é só mandar a sua sugestão. A nossa produção vai buscar especialistas, vai produzir o programa, de forma que a gente possa levar informações até você e continuar abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. E não posso deixar de fazer aqui o meu tradicional, mas muito sincero agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas, que tendo entendido a missão da Rede Boas Novas, de divulgar Jesus, de transmitir de Jesus, de levar o amor de Jesus a todas as pessoas, tem entendido que a Rede Boas Novas é uma missionária, você tem orado por nós e tem nos ajudado financeiramente a poder estar nessa caminhada. Nossa oração é que o Senhor te abençoe, te guarde e que ele possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus. Benção, graça, misericórdia em todos os dias da tua vida e de todos vocês que nos acompanham aqui diariamente. No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele atualmente, ele está muito em voga e todo mundo tem falado muitas vezes sobre isso. Nós sabemos que o mundo, ele está em constante transformação, isso não é uma coisa de hoje, é desde sempre. E nós humanos temos um papel muito importante nesse processo todo de transformação. Afinal de contas, nós mudamos, nós inovamos, nós construímos coisas, nós criamos novas soluções, adaptamos e modificamos, aperfeiçoamos aquilo que já conhecemos. E essa coisa chamada inovação, ela é absolutamente decisiva e importante nesses processos. É pela inovação que muitas vezes nós conseguimos enfrentar momentos difíceis de vida. Nós conseguimos transformar uma crise em uma oportunidade de crescimento. Isso vale para pessoas físicas, para nós humanos, isso vale para as empresas, isso vale para o nosso país. Mas afinal de contas, o que é a inovação? E quais são os caminhos que a gente deve trilhar para conseguir inovar? Isso é o que a gente quer saber no Cabeça Pra Cima de hoje. E é aí, sobre isso que nós vamos perguntar e conversar com os nossos convidados especialistas. Começamos com o nosso informativo. Inovação é explorar com sucesso novas ideias. E esse sucesso para as empresas muitas vezes significa aumento de faturamento, crescimento das margens de lucro, entre outros benefícios. As inovações podem se relacionar a mercados, modelos de negócios, processos e métodos organizacionais. Seis em cada dez líderes empresariais que comandam negócios inovadores consideram que o grau de inovação no Brasil deixa a desejar. A conclusão está em uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, realizada com 100 executivos. Quando a pesquisa questionou a opinião deles sobre este tema, 54% responderam que o grau de inovação da indústria brasileira é baixo e outros 8% responderam muito baixo. 35% afirmaram nem alto nem baixo e apenas 3% classificaram como alto. Um outro estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com 72 mil empresas brasileiras com mais de 10 funcionários, demonstrou que apesar dessas empresas representarem apenas 1,7% da indústria, as que investem em inovação são responsáveis por 25,9% do faturamento industrial no Brasil e por 13,2% do número total de empregos gerados no país. É isso aí, você viu? Brasil ainda sendo considerado um país que nem inova tanto. Será que isso é uma realidade mesmo, né? Pesquisa, às vezes, ela tem aquela margem de erro, né? Para mais, para menos. Mas vamos falar sobre isso. Hoje a gente quer conversar aqui sobre caminhos para inovação. E para nos ajudar nessa reflexão, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Natan Pedroso, ele, que é sócio-proprietário da empresa Endeavor ID, que é uma desenvolvedora de aplicativos. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom. Quer dizer que você já trabalha aí na linha de inovação, né? Já. A gente desenvolve há 12 anos, desenvolvemos aplicativos, sistemas e procuramos estar sempre à frente da inovação, sempre à frente do tempo, até mesmo porque esse mercado, ele é muito móvel, ele é fluido, ele muda a todo momento, as linguagens de programação que nós usamos mudam, elas se atualizam, surgem novas linguagens mais apropriadas, surgem aparelhos novos. Olha, Natan, vou te dizer uma coisa. Isso é um saco. Porque a gente vai, né? Compra um celular novo, compra um equipamento novo, daqui a pouco mudou tudo. Tudo novo porque vocês ficam aí inovando. Se não quebram antes. Mas a gente vai já já aprofundar e entender melhor como é que se dá esse processo, tá bom? Antes eu quero apresentar o meu segundo convidado, que é o Walter Moreno. Walter, que ele é coordenador geral dos mestrados da faculdade BEMEC e é também professor de sistemas de informação. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Isso aí. Coordenador de mestrados, quer dizer, você aí impulsiona a galera para serem inovadores, para... É isso? Também é parte do nosso trabalho. Acho que sem conhecimento não existe inovação. Pelo menos, vamos dizer assim, a eficiência do processo de inovação seria muito menor. Então, parte da nossa missão como instituição de ensino é, sim, promover inovação, seja até no método de ensino, né? Na própria escola, quanto capacitar os alunos a posteriormente desenvolver inovações nas suas próprias empresas ou organizações. Bacana. Você está colocando essa questão da inovação, até em métodos de ensino e essa coisa toda. Vamos conceituar inovação? Porque muitas vezes, quando a gente fala em inovação, parece que a gente está falando só de tecnologia, né? Mas não é. Não é só tecnologia. O que é inovação? Inovação... Existem várias definições. Algumas mais complicadas, outras mais simples. De forma geral, a gente precisa primeiro diferenciar invenção de inovação. A inovação, a gente poderia dizer que é uma invenção que teve sucesso comercial. Ou melhor, seria melhor até dizer que gerou valor, de alguma forma, para a organização que inovou, para a pessoa que inovou. Então, agora, o tipo de inovação, geralmente a gente classifica, são quatro, né? E a gente classifica inovações, como até a introdução do programa ressaltou, né? Em produto. No caso, o Natan desenvolve produtos. Mas podem ser processos também de criação desses produtos, como o Natan também falou, né? As linguagens de software mudam, o jeito de desenvolver programas muda, como pode ser também na questão da colocação de como a empresa se relaciona com o mercado, novas formas de promover a marca, novas formas de atingir mercados que antes não eram explorados pela empresa, promoções e coisas do tipo. Isso também são inovações. E as inovações, vamos dizer assim, que são mais internas na empresa, né? Que são, dizem respeito aos processos administrativos internos da empresa. Então, até, por exemplo, uma mudança de estrutura hierárquica, da própria estrutura da empresa, é considerada uma inovação também. Perfeito. Houve uma época que, olhando para essa questão interna das empresas, a moda era reengenharia de processos, né? Eu lembro bem disso. Lembro. Todo mundo só falava em reengenharia, reengenharia de processos. Eita, mundo. E aí, a gente ia lá fazer as análises, mudança de procedimentos. Eu posso dizer uma coisa para você, né? Desculpe interromper. Claro. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre reengenharia. O meu doutorado foi feito nos Estados Unidos e justamente nessa época que era o auge da reengenharia. 95, 96, eu fiz o doutorado, comecei em 95 e terminei em 2000. E eu entrevistei em torno de 200 pessoas de empresas diferentes. E acompanhei duas empresas americanas que passaram o processo de reengenharia. Então, a reengenharia tinha aquela ideia, na teoria, passava por essa ideia de inovar. Reestruturar a empresa para ela ficar melhor e tal. Na prática, mais de 70% dessas iniciativas foram para cortar custos, justamente perdendo o capital intelectual da empresa e a capacidade de inovação. E em termos práticos, nada mudou dentro da empresa. Só demitiram pessoas, infelizmente. É verdade, é isso mesmo. Essa coisa, você acha que realmente o Brasil é um país que inova pouco? Essa visão que veio até da pesquisa que foi apresentada. Porque a gente conhece pouco a capacidade de pesquisa do Brasil. Muitas coisas que o Brasil faz e que nós brasileiros nem sabemos que ela partiu daqui. Nós somos fortes em pesquisa, mas somos pouco inovadores? Sim. Eu acho que existe pouco alento do governo para isso. Eu acho que, por exemplo, se você comparar com os Estados Unidos, existe uma forte iniciativa. Até, por exemplo, o Obama lançou um vídeo há uns quatro meses de atrás, incentivando as pessoas, pessoas comuns, a aprenderem a programar. Porque os Estados Unidos enxergam esse como um mercado cada vez mais crescente. Na minha opinião, nós estamos no início da curva de uma revolução tecnológica. Assim como houve a revolução industrial que durou cerca de 80 anos. Eu acho que nós estamos no início dessa revolução tecnológica. E existe um campo imenso para isso. Eu estava ouvindo uma notícia hoje de que hoje está acontecendo aqui na COP, que é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um evento sobre inovação, uma parceria da Universidade Federal com a Universidade de Colômbia. Então, é uma oportunidade de pessoas do mundo inteiro poderem estar aí apresentando projetos, etc. E me chamaram a atenção, me chamou a atenção dois projetos que eles estavam falando. Um é, a gente está vivendo aí esse mistério da zika, né? Que é um negócio assim que, assustando o mundo inteiro. E é um tipo de exame sanguíneo que ele pode ser feito de uma forma muito imediata pelo celular. Né? Um negócio assim, incrível. Não sei se vai ser aprovado, não sei como é que vai ser, mas eles estão dizendo que é um projeto consistente. E um outro projeto, que é utilizar a energia humana de ciclistas, né? Nas ciclovias aí, não só do Brasil, mas em tal, mas o foco. É até uma menina daqui do Brasil, do Rio de Janeiro, que está apresentando, né? Em função do que a gente tem, dos assaltos e tudo na Lagoa. É aproveitar essa energia do ser humano e da bicicleta para gerar luz, né? Energia para gerar energia, energia humana para gerar energia de iluminação, para gerar luz na ciclovia. Gente, é muito incrível, né? É muito incrível essa questão da inovação, de você poder pensar em coisas. A gente fica até pensando como é que acontece isso, né? De onde vem essas coisas? Só jovem é que inova? Jovem é que é o núcleo dessa história de inovação? Como é que é isso? Posso fazer um parênteses com algo que você mencionou agora? Pode, pode. Pois é, com relação à geração de energia através do ciclismo, existe uma iniciativa em algum presídio de Minas Gerais, onde os presos podem reduzir, se não me engano, posso estar enganado, mas acho que eles podem reduzir suas penas, enfim, se eles andarem o suficiente na bicicleta. Algo assim. Que maravilha. Que bom, né? Mas, ainda assim, eu acho que essa é uma iniciativa isolada. Eu acho que se isso for comprovado, se for comprovado que isso dê certo, eu acho que isso tinha que ser realizado em ampla escala, para que houvesse um verdadeiro impacto na sociedade, na maneira como, enfim, nós utilizamos, enfim, nós somos autossustentáveis, etc. Das ideias, né? E vem aquele probleminha que você já citou aí, o pouco investimento do governo, né? O pouco investimento em pesquisa, em desenvolvimento, que infelizmente ainda é uma característica do Brasil, né? A gente não dá tanto valor ao capital intelectual, a gente, sei lá, aproveita o que tem. O dinheiro existe. A gente olha, por exemplo, os editais da Faperge, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, vários editais financiaram a inovação, tinham por foco a inovação. Eu acho que isso é, vem sendo, a própria FINEP, vem sendo estimulado de várias formas. O que eu acho é que a gente tem poucas informações sobre o resultado desses investimentos. Pelo menos isso não é tão transparente assim para o público. Eu que sou pesquisador e que também estudo inovação, eu sinto muita falta de informações básicas sobre empresas brasileiras, micro, pequenas, médias, grandes empresas. E o número de inovações que elas têm lançado, se são inovações radicais ou incrementais. E principalmente quando a gente fala da maior parcela, onde mais de 95% das empresas brasileiras, que são as micro, pequenas, se inclui média, a gente vai acima disso. Então, é difícil até para a gente, nós que queremos estudar inovação para tentar melhorar o jeito como a gente inova no Brasil e promover a inovação no Brasil, é até difícil para a gente encontrar e contactar essas empresas. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Inovar. É um projeto sobre micro, pequenas e médias empresas da área de tecnologia da informação, mas especificamente focando no desenvolvimento de software. Só para a gente conseguir descobrir onde essas empresas estão e como contactá-las, foi um trabalho de anos. Por acaso, até conversei com o Natan sobre a Endeavor há dois anos atrás, ele foi entrevistado para o nosso projeto, mas eu recorri, por exemplo, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, não consegui, por exemplo, ter uma ideia de quantas empresas de software existem no Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Faltam informações estruturadas, né? Pois é, eu concordo plenamente com o que o Walter disse, inclusive, só adicionando mais um ponto, acho que o excesso de burocracia também atrapalha muito nesse quesito. Eu invisto em projetos. Eu recentemente terminei de, terminamos de desenvolver um projeto de dois anos e meio de duração, que foi um jogo que nós acabamos de lançar na iOS, na App Store, um jogo de educação voltado para geografia e história. E procurei, enfim, informações sobre possíveis investimentos, possíveis editais, mas era tudo longínquo, era, por exemplo, o edital que talvez abrisse daqui a seis meses, e ainda assim, talvez eu também tivesse que contratar alguém para me auxiliar a... A vencer a burocracia. A vencer a burocracia e, no caso, existe realmente essa função. Existe, são especialistas. Exatamente. É, é, nessas questões é incrível. E olha que o senhor está falando de um projeto que é magnífico, né? Porque hoje você precisa, não tem como a gente não buscar recursos dessa forma para ajudar na educação, especialmente em matérias como essa geografia, que pode ser uma matéria extremamente chata, né? Difícil de aprender, mas que com o joguinho você vai embora e se sente estimulado, e daqui a pouco você está, inclusive, conhecendo todos os afluentes do Rio Amazonas, né? Se você quiser jogar um dia, o nome do jogo é Map Mania, Map Mania. Bacana, bacana. Gente, eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha aqui, e queria voltar com vocês no próximo bloco também falando o seguinte, começando por aí. Fala-se que daqui a pouquíssimo tempo, os novos empregos, as novas vagas de mercado, eles serão todos diferentes dos atuais, né? Porque a gente tem uma nova era, não mais a era industrial, mas a revolução tecnológica, e aí como é que fica? Quem é que está olhando para isso? Como é que a gente tem que se preparar para esse novo momento? Que tipo de emprego vai ser esse? Você que forma mestrandos aí, ou mestrados aí, né? Que tipo de emprego será esse? Como é que a gente tem que olhar para esse futuro? Próximo bloco, tá legal? Bom, vamos para o intervalo. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, gente. Hoje a gente está aqui conversando com dois especialistas sobre caminhos para a inovação. Inovação que é algo que pode mudar a vida de qualquer pessoa, né? Hoje a gente tem visto aí a quantidade de desempregados no Brasil, e de repente as pessoas buscando novas alternativas, buscando soluções, e às vezes até encontrando soluções que as remuneram melhor do que os empregos que tinham, com muito mais liberdade para agir, reagir, ir e vir, criar, e quem sabe, dar alternativas para a sociedade como um todo, né? Então, é hora da gente sair da caixinha, parar de pensar dentro da caixa e tentar entender que o mundo, ele tem mil possibilidades, porque ele está aí, constantemente em transformação. E foi assim mesmo que Deus planejou, um mundo que ele se transforma a partir de nós, que ele colocou aqui para fazer esse processo de transformação. Tá bom? Eu tinha perguntado, então vamos resgatar aquele negócio, essa questão da inovação, ela está mais focada nos jovens, são os jovens que mais inovam, que conseguem sair da caixinha, ou como é que é essa história? Quer responder, né? Se quiser eu respondo. Eu só posso, vou fazer, na minha experiência, o que, vamos dizer assim, as pesquisas têm mostrado, né? Inovação depende de algumas características que são pessoais. Por exemplo, a pessoa tem um certo nível, ser capaz de aceitar riscos. Sem isso, não se inova. É outra coisa. Ser capaz de aceitar risco, topar risco, é não ter medo de errar, né? Sim. Não se deixar abater pelo erro, né? Desculpa, era só falar em erro. Não, claro, mas errando se aprende também, né? E isso é uma coisa impressionante, até fazendo um parênteses rápido, porque quando você busca informações sobre coisas que deram certo, e também sobre as coisas que deram errado, você encontra muito o que deu certo. E quase nada sobre o que deu errado. Ninguém gosta de falar dos seus próprios erros. Mas isso é necessário para a gente conseguir descobrir alternativas e evitar os problemas que outros já tiveram. Verdade. Mas uma coisa que é importante também é essa capacidade da pessoa de estar atenta ao que está acontecendo lá de fora, né? De estar aberta, não só a oportunidades, mas a informações e conhecimentos, de forma geral, sobre o que está acontecendo aí fora. E a gente sabe, por pesquisa, por estudos feitos, que as pessoas inovadoras, elas são capazes de olhar para essas diferentes tendências, sinais, eventos que às vezes parecem que não estão associados, e conectá-los, e conectá-los de uma forma interessante e nova. Verdade. Então, isso não tem idade. A gente pode estar falando, por exemplo, do Steve Jobs, que é um cara extremamente inovador, ou de um aluno de graduação até de ensino médio. As crianças inovam muito. Verdade. Inventam jogos e... Então, eu acho que não é uma questão de idade, é mais uma questão de personalidade, estrutura e oportunidade. Aham, verdade. Só para aproveitar uma coisa que talvez seja uma linha de provocação para a mamãe, para a papai, para o professor, que de repente, quando tem a criança lá, né, fazendo uma coisa de uma forma diferente, num caminho diferente, a gente poder permitir que isso aconteça, né? Porque pode ser uma oportunidade dessa criança perceber que existem outros caminhos, que as coisas elas não têm uma estrada só, né? E ajudar essa criança nessa capacidade de assumir riscos, de fazer diferente, de olhar. Vai que ela percebeu coisas que o papai e a mamãe nem perceberam, né? Pois é, acho que as pessoas de maior idade costumam ser mais conservadoras, no geral, e menos propensas a correr riscos. Então, esse seria o único ponto tangente onde a idade, enfim, cruza com o risco, mas é outra coisa. Acho que numa era de crise, recessão, acho que as pessoas se tornam mais propensas, de qualquer maneira, para tentar sair daquela crise. E outra questão... Propensas ou empurradas, né? Claro, claro. Empurradas, às vezes não tem jeito. Óbvio, óbvio. Você chega numa encruzilhada, você diz, bom, e agora? Faço o quê? Óbvio, óbvio. Tenho que arranjar, tenho que ter uma saída. A outra questão é que também as pessoas mais novas estão um pouco mais antenadas à tecnologia do que as pessoas mais velhas. Por exemplo, você pega um aplicativo como o Snapchat, que está se tornando, aos poucos, um concorrente do Facebook. O Facebook já tentou comprá-lo, acabou comprando o Masquerade, que faz algumas das funções que o Snapchat faz, mas não totalmente. Porque o Snapchat é uma rede social. Então, por exemplo, o público médio do Snapchat tem 13 anos de idade, 13, 15 anos de idade, e é um público gigante, avassalador, e o Facebook tem medo deles. Então, eu não tenho 15 anos, mas eu tenho o Snapchat. Não tem que estar antenado. É, eu tenho várias amigas também que já têm o Snapchat e têm usado bastante. Exatamente. E, quer uma coisa, mamães de primeira viagem, que adoram estar ali, trazendo e fazendo as gracinhas da criança, disso, daquilo. Tem um monte delas que também usam, né? Exatamente. Para esse fim. Mas é realmente impressionante como que as crianças, elas usam, elas não têm medo da tecnologia, né? E elas vão e pegam e fazem, e isso é um negócio, assim, realmente extraordinário, e graças a Deus que é assim. A gente não tem que ter medo, a gente só tem que estabelecer os limites, a gente, né? Os limites no sentido até da saúde, de saber que o exercício físico é bacana também, e coisas dessa ordem. Mas esse é outro programa. Hoje a gente está falando de inovação aqui, a gente está falando de inovação. E essa questão tem se falado que os empregos do futuro, eles serão todos absolutamente diferentes, exatamente pela revolução tecnológica, né? Serão diferentes dos empregos de hoje. Como é que é essa transformação? Isso é assim mesmo, essa expectativa de que tudo muda? Como é que vocês veem esse futuro dos novos, das novas vagas no mercado de trabalho? A mudança vai ser gradual. Nada vai ser abrupto ao ponto, por exemplo, da fábrica no dia seguinte chegar, olha, vocês mil aí estão demitidos, sinto muito, vocês foram substituídos por robôs. Não vai ser assim. Acho que quanto maior o grau de profissionalização da pessoa, mais segura ela estará no mercado de trabalho. Quanto mais, quanto mais, como é que posso dizer, quanto mais ela tiver que usar seu cérebro, seu sentimento, enfim, quanto mais humano for aquele trabalho, menos propenso, enfim, ele estará de ser substituído por uma máquina, digamos assim. No curto, médio e longo prazo, porém, todas as profissões vão sofrer suas adequações, de forma que as pessoas terão que trabalhar com máquinas para auxiliá-las. E se elas não fizerem isso, elas vão se tornar obsoletas, obviamente. Então, em todas as indústrias, por exemplo, os médicos, alguns médicos já operam com o auxílio de máquinas. Verdade. Então, por exemplo, fazendo uma analogia ao filme Guerra nas Estrelas, onde o Luke Skywalker tem uma mão mecânica, né, que está sendo operada por um robozinho, a gente vai chegar lá, exceto que ainda falta muito para esse robozinho funcionar sozinho, sem o auxílio de um cirurgião. Eu concordo e é interessante a gente voltar no tempo, década de 80, né, eu não sou da geração do Natan, então, na década de 80, eu já estava na faculdade e fazendo engenharia eletrônica, né. Doido para ver um robô. A gente não tinha robô, não tinha nem microcomputador ainda. Mas eu lembro, por exemplo, depois quando eu comecei a me envolver com pesquisa, que tinha uma grande discussão nessa época sobre o que aconteceu com os empregos. E a gente está falando de 40 anos atrás, quase. Porque a informática estava entrando pesado nas empresas e as pessoas achavam que iam perder os seus empregos. E o que se viu é que não aconteceu. Então, por um lado, você tem um grupo de pessoas, um grupo de pesquisadores, que achavam que as pessoas iam ser literalmente substituídas por robôs ou software ou coisa do tipo. E outros que achavam que, na verdade, essa tecnologia ia libertar essas pessoas de trabalhos mais repetitivos, sem muito sentido, e que, portanto, ia enriquecer o trabalho das pessoas que estavam naquelas empresas. Aconteceu um misto. Na verdade, até certo ponto, sim, e não, nos dois lados. E eu acho que isso é mais ou menos o que deve acontecer também. Eu concordo integralmente com o Natan. Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu, que o profissional que tem demanda no mercado de trabalho é um profissional capaz de ser inovador, criativo, inovador, que traz conhecimentos para a empresa, que são conhecimentos e capacidades que complementam o que a empresa já tem. É uma pessoa que sabe trabalhar em grupo, em equipe, que sabe usar essas tecnologias para tirar valor delas para a sua própria organização e assim por diante. Na época, na década de 80, a gente chamava esse tipo de profissional de trabalhador do conhecimento. Isso caiu em desuso, ninguém mais fala isso, mas foi uma grande revolução, inclusive nos Estados Unidos, por conta disso. Mas a gente, hoje, nós somos a sociedade do conhecimento. Espera-se da gente, todos os níveis, que a gente seja inovador, que a gente seja criativo, que a gente tenha inteligência emocional, que a gente seja quase que um super-herói. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, de forma geral, essas competências essenciais, esse conhecimento, é que vão manter a empregabilidade das pessoas ao longo do tempo, seja com qualquer tecnologia que venha a aparecer. Perfeito. E aí, em vez da gente deixar de ter, em vez de se ter uma pessoa que é o especialista em inovação, todos somos. Sim. Todos somos. Isso é esperado de todos nós. E, na verdade, essa questão do olhar diferenciado, do olhar para o ambiente, da descoberta de oportunidade, do uso dessas oportunidades, isso vale para qualquer função, para qualquer função, de fato, de fato. Vocês sabem, também, essa semana, não, foi sexta-feira passada, eu estava vendo o Globo Repórter e me chamou a atenção até a reação da Itália, por exemplo. A matéria que trazia lá, a reação da Itália para a crise econômica que aconteceu naquele país, como que as pessoas reagiram no sentido de buscar novas formas de subsistência, mudando padrões de cidades inteiras, por exemplo, através de coisas de alimentação, de repente alguém se deu conta, todo mundo fala em fast food, e agora vamos estar aqui buscar o conceito do low food, e isso envolvendo não só o tipo de alimentação, mas a ambientação dos restaurantes, quer dizer, uma volta às veredas antigas, tipo assim, né? E que isso é inovação, isso é inovação. Sim, com certeza. Aqui no Brasil, a gente estava vendo com o número de desempregados, o pessoal, muitas coisas, muitas saídas pelo campo da alimentação também, né? Saladas que o pessoal está fazendo agora, aproveitando os vidrinhos que todo mundo joga fora, não sei o que, para poder criar saladas que você leva para o trabalho, isso e aquilo, e você consegue ter uma vida melhor, vai se alimentar melhor, né? Vai economizar e um monte de coisa aí vai gerar. Exatamente. Uma economia, um mercado aí que trabalha nisso de uma forma significativa, né? Você vê, Celeste, que isso que você falou, se você for pensar, o vidrinho está lá, ninguém criou o vidrinho. A salada já existia, a necessidade de comer, todo mundo tem, mas alguém conseguiu empacotar isso num formato novo e interessante. Juntar aquilo que você disse, né? Exatamente. Diferentes variáveis, transforma isso aqui, e agora você tem um novo processo, um novo formato. A mesma questão, por exemplo, uma rede social, o Facebook, tem todos os elementos que outras redes também tinham antes dele, né? O Hi5 tinha, o Orkut tinha, o MySpace tinha também, e eles foram sumindo. Então, às vezes, você não necessariamente precisa ser o de facto para ser o mais bem-sucedido. E sim aquele que agrega mais valor, que tem aquele conjunto de opções que os usuários daquela época, daquele grupo específico desejam. Não ter medo de errar, né? Capacidade de enfrentar desafios, capacidade de conectar o ambiente, capacidade de ver oportunidades. A gente não precisa estar no meio de uma crise para inovar, embora a crise nos empurre, né? Claro. Ela muitas vezes é crise e oportunidade, nos faz descobrir, né? Isso aí. E essa questão, o erro, ele pode ser um elemento muito forte para nos ajudar. O que deu errado com você pode dar certo comigo. Claro. Ou vice-versa. Óbvio. E não é porque eu seja melhor do que você, nem nada. Vamos usar um exemplo diferente. O que deu errado comigo pode dar certo com você. Já tive erros de acertos, então. É isso aí, né? Porque muitas vezes a gente diz, olha, não, isso aqui eu já tenho experiência, já sei que não dá certo. Como assim? Foi um momento, né? Foi um olhar, foi um contexto. Claro. E a gente, às vezes, alguém, você vai lá e olha e diz, não, mas deixa eu mudar a cor desse negócio aqui. Aí, pá. Exatamente. Não é? Claro. Mas, por outro lado, você também vê pessoas que investem num caminho e quanto mais elas investem, mais difícil é reconhecer que aquele não é o caminho correto. Então, eu acho que é um equilíbrio que é necessário se ter. Perfeito. Tanto aproveitar o que deu errado, né? E para corrigir e continuar persistindo, como também chegar a hora e falar, não, isso não deu certo, vamos tentar outra coisa. Eu tenho um amigo que ele é financeiro, né? É da área de finanças. E ele diz assim, o melhor prejuízo é o primeiro. Eu ainda lembro do meu. Até hoje. Ainda lembra do seu, né? Porque se viu, está no caminho errado, realiza o prejuízo, cai fora e parte para outra. É melhor do que você insistir no erro, né? Eu já preciso para o intervalo de novo. Já preciso para o intervalo. Vou dar minha paradinha e a gente volta. Eu queria entender com vocês o que é essa história de inovação de modelo de negócio, né? Como é que é isso e como é que isso pode nos ajudar no dia a dia aí para abrir novas frentes, criar novas oportunidades, tá bom? Eu acho que você criou um modelo de negócio, né? Parece, não? Talvez. Então vamos para o intervalo. A gente volta já. E aí, você é uma pessoa inovadora? Você tem essa ousadia de sair da caixinha, experimentar coisas novas, poder se conectar com o ambiente e ter boas ideias? Isso é para todos nós. Olha, o nosso especialista já disse, é, não tem idade, não, né? Todo mundo está nesse barco e pode ser, sim, um inovador. E o nosso planeta precisa disso, né? Precisa disso. A gente pode buscar nossos próprios caminhos e fugir da crise, né? O Brasil, inclusive, está precisando de muita inovação, muita criatividade, né? O que é essa história de... Não, você queria fazer um comentário antes da minha pergunta. É, não, eu só... você comentou sobre o primeiro erro e não olhar para trás. Eu só ia mencionar que, por exemplo, na economia existe um termo chamado sunk cost, que é o custo afundado. Ou seja, você investiu naquela ideia, mas você não necessariamente precisa afundar junto com ela. Se você perdeu dinheiro, perdeu tempo, enfim, pelo menos você ganhou em aprendizado. Perfeito. E é importante que as pessoas percebam isso e não desistam necessariamente de continuar inovando após aquela primeira experiência falha. Perfeito, perfeito. Isso aí. Aprende com aquilo. Levanta a sacola de poeira. Re-direciona e dá a volta para o cinema. Perfeito, perfeito. E o que é essa questão de modelo de negócio? O que é a inovação de modelo de negócio? Bom, assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é um modelo de negócio. De uma forma bem simples, eu costumo falar com os alunos, né, que o modelo de negócio é o jeito com que a empresa vai ganhar o dinheiro. Como é que você remunera o investimento que foi feito naquela empresa, naquele negócio. Isso envolve uma série de coisas. E depois se desdobra em modelos ou planos, vamos dizer assim, de marketing, plano financeiro, plano operacional e por aí vai. Mas a ideia geral do negócio, né, ou seja, como é que aquilo vai funcionar e como é que você vai conseguir de alguma forma remunerar o capital que você investiu para abrir aquela empresa, seria basicamente o seu modelo de negócio. Então a gente está falando, quando você fala em inovar em modelo de negócio, você descobriu um outro jeito. Às vezes por uma empresa que já existe, da empresa conseguir gerar valor e remunerar o capital que foi investido nela. Vale só para a empresa? Você está falando em empresa? Vale só para a empresa? Bom, eu acho que, eu lembro que eu li um livro um tempo atrás, um autor que chama Ramel. Ele inventou, foi uma das pessoas, ele e um outro autor, pesquisador que chama Prahalá, inventaram esse termo que chama competências essenciais. E eles falavam, né, para as empresas, o livro é para a empresa, falando que as empresas precisavam identificar suas competências essenciais, que seria a base da criação do modelo de negócio e por aí vai. Mas eu li aquele livro e eu estava o tempo inteiro tentando pensar em mim mesmo. Qual é a minha competência essencial? O que é que eu sei fazer que me distingue do resto das pessoas? E que outras pessoas gostariam de me contratar ou de me ter na equipe e tal? E reconheceriam esse valor, vamos dizer assim. E eu acho que se aplica sim. Inclusive, eu falei para o meu filho outro dia. Você precisa descobrir alguma coisa que você faça bem e que esteja em demanda no ambiente em que você está. Dessa forma, você vai estar com um caminho, vamos dizer assim, razoavelmente seguro para você seguir aí na sua vida. Pois é, desculpa, eu sei que você está querendo falar, mas só para não perder a linha aqui. Porque assim, a gente está falando de modelo de negócio, a gente está falando de empresa, a gente está falando sim de cada um dos indivíduos. E a gente está falando no momento atual onde as pessoas estão buscando alternativas, né? Então é aquele cara que vende a menina lá, que vende a saladinha dentro do vidro. É uma ideia nova, o pessoal que está fazendo cookie, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Como é que eu vou fazer para vender o meu cookie no mercado que tem tanto cookie aí, né? E que na verdade eu tenho que poder também pensar no modelo dessa venda, de como é que eu vou fazer isso. Porque eu tenho que pagar os custos do que eu compro, de todo o material, né? Do tempo que eu invisto nisso, como é que eu vou atrair, que nicho de mercado, que tipo de gente que eu vou atrair com isso. Então são as coisas que você tem que pensar para poder mesmo colocar o teu produto nesse mercado e conseguir ter retorno. A gente não está fazendo só para entregar cookie, a gente está fazendo para ganhar algum dinheiro, né? Se você tiver uma experiência prévia nesse mercado, já ajuda. Você já conhece pessoas, conhecer pessoas já é importantíssimo. Você já conhece meios, você conhece processos, você conhece canais de distribuição, enfim. Quanto a modelos de negócios, eu acho que nada deve ser engessado. Então eu acho que o modelo de negócios tem que ser fluido, ele tem que ser mutável, você tem que ter essa possibilidade. Por exemplo, a Coca-Cola, quando começou as suas operações, ela vendia um tônico chamado Coca-Cola, que vendia nas farmácias, enfim. Era um remédio. Coca-Cola era um remédio. E aí ela fez um rebranding dela mesma e lançou-se como, enfim, um refrigerante. Então eu já mudei o meu modelo de negócios algumas vezes para adequar ao mercado. Então a gente oferece serviços que não oferece mais, enfim, vice-versa. Não ser engessado é isso, né? Quer dizer, um modelo, ele é uma base, né? Algumas coisas que a gente tem que atentar, né? Tem que prestar atenção para poder fazer alguma coisa. Mas cada produto tem as suas características, os seus processos, cada pessoa. E aí que vem a inovação, né? De repente você descobrir alguma coisa dentro desse modelo que te faz único, que te faz chegar, que te faz chamar a atenção do outro para você. Quanto mais você conseguir sair da caixinha, mais inovador você será. Pode ser chamado até de louco. Santos Dumont foi, né? Pode ser chamado de louco, mas é... Você fala... Essa ideia, né? É importante... Eu mencionei antes aquele projeto que eu estou conduzindo, um projeto de pesquisa, sem fins lucrativos, totalmente financiado pelo CNPq, CAPES, FAPERG. Ou seja, você vê que existe dinheiro, né? Não é muito, podia ser mais, mas deu para a gente fazer um projeto bem bacana. E a gente coletou dados junto, em 2013, 2014, junto a 350 empresas de software. Uma variedade de informações. E agora estamos coletando de novo. O que a gente descobriu? A capacidade de inovação dessas empresas, ela é impulsionada por duas coisas, fundamentalmente. Primeiro, o conhecimento que ela já detém. Quanto mais você conhecimento, como o Natan falou, se você sabe fazer cookie, se você conhece de cozinha, de receita, etc. Mas se você já teve uma vivência também, até no próprio mercado, isso vai te ajudar a identificar, pelo menos, o que você ainda não sabe. E aí você poder ir buscar esse conhecimento e trazer, e aí então você conseguir ser mais inovador. Por outro lado, uma outra coisa que é essencial, talvez mais até do que esse conhecimento prévio, é a capacidade, as competências gerenciais da pessoa, ou dos sócios, ou da pequena empresa. Isso é essencial, inclusive, para a promoção da inovação. E a gente está falando aí de coisas simples, como, por exemplo, comunicação, saber como falar, explicar suas ideias, não só internamente, como externamente, relacionamentos. Estabelecer bons relacionamentos com fornecedores, clientes, parceiros e por aí vai. E liderança. Ter a capacidade de conduzir uma equipe para um propósito comum, de uma forma adequada, eficaz, efetiva, eficiente. Isso, sem isso, as empresas não conseguem ser inovadoras. E a gente está falando de empresa de software, então, onde a maior parte das pessoas falam, isso aí é tecnologia. Então, a empresa que vai ser bem sucedida é aquela que sabe tudo de tecnologia da informação. As empresas mais inovadoras são aquelas que complementam isso com essas outras competências. Então, essa pessoa que está querendo abrir o seu pequeno negócio, está querendo encontrar, usar sua competência essencial, vamos dizer assim, para conseguir inovar e conseguir se colocar no mercado, ela precisa ser honesta o suficiente, crítica, para identificar o que, em que ela não é boa. O que falta para ela? Talvez falta aquele conhecimento de finanças, talvez falte conhecimento da área comercial, talvez falte algum tipo de conhecimento. E você pode tentar complementar isso. Seja trazendo mais conhecimento num curso, coisa do tipo, ou tendo outras pessoas trabalhando com você. Eu conheço alguns exemplos de pessoas que estão tendo muita dificuldade, abriram, por exemplo, de bons empregos em empresas de porte médio para grande, porque tiveram uma excelente ideia, criaram, por exemplo, uma invenção, querem transformar a invenção em inovação, mas falta o lado gestor, o lado administrador. E eles, eu estava conversando, por exemplo, com dois sócios outro dia, e eles falaram para mim, olha, eu falei para eles, vocês já procuraram uma aceleradora, uma empresa que ajuda uma pequena empresa a ganhar porte, investe na empresa para ela crescer? Eles falaram, a gente tentou, mas a pessoa que recebeu a gente, em cinco minutos, disse que não estava interessado. E a gente tem um produto sensacional. Aí eu fiquei pensando, talvez o que falte, né, seja justamente o empacotamento, o marketing daquele novo produto, daquela ideia, num formato que um outro sujeito, que não é da área, consiga entender. Possa entender e possa efetivamente se sentir atraído, né? Muitas vezes a gente peca nisso. Não sabe vender o produto, vender no sentido de apresentar, de mostrar, né, de efetivamente entregar aquilo que a gente pensou, que a gente idealizou. Nesse caso específico, eu não sei também se ele foi ao investidor correto, porque tem investidores que investem numa única modalidade. Não, ele não foi. Foi? Foi. Eu já vi, inclusive, a própria, essa empresa, por exemplo, ela faz eventos para investidores. E eu já fui a alguns e todos são de tecnologia da informação. Todas as empresas são de tecnologia da informação. É, bom. É, isso aí. A dica que fica é ir no investidor correto, né? Em alguém que tenha interesse por aquele produto. Mas não basta isso. Especialmente o investidor correto, ele está muito focado, né, na efetividade daquela, daquele negócio. Então você tem que saber vender. Exatamente. Você tem que mostrar que o produto é bom. Eu preciso ir para o intervalo? Vou para o intervalo e eu volto? Eu queria saber como é que foi que você conseguiu aí implementar o teu modelo de negócio nesse finalzinho de tempo que a gente vai ter. Tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça para cima Isso aí, a gente falando aqui sobre os caminhos da inovação. E você já sabe, cabeça para cima é isso, né? Ele quer te provocar, ele quer te sensibilizar. Jamais esgotar o assunto. E a gente espera que depois desse programa, com tudo que você aprendeu e percebeu aqui, você vá pesquisar, buscar ideias e complementar as informações sobre caminhos de inovação. Porque o tema é bom. Você já viu que tem muita coisa para a gente falar. Não é mesmo? Muita coisa. Por exemplo, como foi o seu caminho de inovação aí dentro dessa questão? Todo mundo fazendo aplicativo, você também. É, eu acredito muito num modelo bootstrap, que é onde você não corre atrás inicialmente de um investidor. Você corre atrás com o que você tem e você vai galgando passos ali. E você tenta fazer com que o seu business funcione sem uma ajuda externa. E aí depois, se você chegar num ponto onde deu certo e você quiser obter essa ajuda externa, aí você corre atrás de um investimento sério. Mas, enfim, essa é a minha linha de pensamento. Eu acho que você basicamente tem que correr atrás, se arriscar, botar a cara a tapa e é isso. Esse é um mercado difícil. O mercado de aplicativos é um mercado muito concorrido. Muita gente que me procura para, enfim, desenvolver seus aplicativos são empreendedores. Não só empresas já consolidadas, mas empreendedores com ideias das mais diversas que variam de e-commerce para finanças. Enfim, eu também tenho as minhas ideias que eu coloco em prática. Uma delas foi o jogo que eu mencionei. E vou continuar fazendo isso, porque é o que eu gosto de fazer, sei fazer. Enfim, é o futuro, na minha opinião. Eu acho que esse campo de jogos educativos é um campo fantástico. E realmente a gente precisava muito investimento nele. Eu acho que a saída para motivar, para ensinar, para atrair a garotada, as crianças, inclusive, para coisas como matemática, física, química, que são algumas matérias que as crianças têm tanta dificuldade, né? Claro, claro. Mas que pode ajudar muito e quebrar um monte de barreiras e mitos sobre dificuldades, sobre matemática e essa coisa toda. Tomara que dê muito certo e que você consiga números aplicativos dessa ordem. de verdade. Fala rapidinho para mim ainda um pouquinho sobre essa questão da relação entre a sustentabilidade e inovação. Não quero deixar de falar sobre isso, porque a gente precisa criar muitas coisas, mas a gente não pode esquecer do planeta que está aí gemendo. Sim. De forma geral, na medida em que a inovação é uma solução nova para um problema que existe e que, obviamente, por isso gera valor, um problema importante, a área de sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento social, de forma geral, é uma área muito carente. E eu acho que existe uma relação natural. Boa parte das inovações que acontecem hoje em dia vem, inclusive, para reduzir, por exemplo, a poluição, os gastos energéticos e assim por diante. São problemas gravíssimos que a gente tem que enfrentar. Nem toda inovação vai visar a sustentabilidade, mas existe um espaço muito grande aí. Eu lembro de um videozinho que eu vi na internet e eu mostrava nas minhas aulas, já tem muito tempo, se chama Lâmpada de Luz. Se vocês procurarem lá no YouTube, Lâmpada de Luz, vocês vão ver uma inovação lá no sertão, muito interessante. Bacana. Muito simples, interessante, para a gente ver quantas boas ideias tem por aí que a gente desconhece, né? Perfeito. E simples, fáceis de fazer, com um resultado, um impacto em sustentabilidade, qualidade de vida daquelas pessoas, muito interessante. Bacana, bacana. Gente, eu tenho que encerrar o programa, nosso tempo acabou. Por favor, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Quer despedir rapidinho? Sim, é só, eu queria parafrasear o Winston Churchill no tocante a esse último assunto, da sustentabilidade. Eu acho que ele uma vez disse que para que você traga a massa, a mesa da abundância, é necessário que haja um esforço constante e incansável no tocante à inovação. Perfeito. É isso aí, é isso aí. A gente tem que sair da caixinha para mover o mundo, né? E o mundo gira numa velocidade extraordinária. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Pela presença de vocês, tá bom? Muito bom conversar com vocês. Deuamente. Obrigado. Obrigada a você também que está aí em casa, participou com a gente. Você sabe que o Cabeça para Cima, ele termina sempre com boa música. E eu deixo vocês então com o Lex, que canta para a gente. Paz. Let's go! Let's go! Legenda por Sônia Ruberti